Bom, inicialmente, desejar boa noite a todo mundo aí, agradecer pela presença, dar aqui alguns avisos relacionados à prova, nossa prova aí vai ser daqui a uma semana, certo? Então, já postei algumas instruções para vocês no Blackboard, quem puder ir lá para dar uma lida lá, lá na sala virtual, já expliquei na semana passada algumas coisas, já também já mandei mensagem para vocês também, eu vou colar o link aqui, as instruções, só um minutinho. É importante que vocês leiam com calma as instruções aí, tem várias regras aí que eu falo como é que vai funcionar a nossa prova, né? Nossa prova é uma prova, vai ser uma prova offline, né? Então, vai ser uma prova convencional, mas com uma série de restrições, certo? Que eu recomendo vocês lerem aí. Então, a prova, ela vai ter um horário de abertura e ela vai ter um horário de fechamento para download, certo? No caso, hoje é 27, né? Dia 27, vocês têm aí das 6 da manhã até às 11 da noite para fazer o download da prova, certo? Que é um PDF. Quando for às 11 horas da noite, eu removo esse PDF da sala virtual. E vocês vão ter esse horário de 6 da manhã até à meia-noite para subir o gabarito. Lá na sala virtual já tem uma aba chamada prova, primeiro estágio, traço online. Aí lá já tem três links, que são essas instruções que eu já mandei. Se vocês puderem até compartilhar no grupo do WhatsApp da Turma aí, eu agradeço. Tem um link que eu vou postar as notas de vocês também, tá certo? Então, é importante também vocês terem essa visão. E tem um terceiro link que vai ser o envio do gabarito. Então, a prova, ela pode ser realizada tanto manuscrita quanto digitada. Se ela for realizada de maneira manuscrita, aí vocês vão ter que digitalizar as respostas, certo? Todo mundo pode fazer, então. Vocês podem fazer uma folha de resposta comum, enfim, uma folha ofício, uma folha 4. Ou uma folha de caderno, certo? Quando terminar de responder, assina o manuscrito, digitaliza. Vocês podem usar aplicativos aí de celular, scanner, entre outros. Converte para PDF esse gabarito e submete ao blackboard. Então, não tem nenhum problema quem quiser fazer digital, certo? E quem quiser fazer digitada, no caso, eu quero fazer pelo Word. Também não tem problema. Abre o Word lá, digita as respostas, certo? Quando terminar, gera um PDF e submete o PDF. Então, se ela está sendo manuscrita quanto ela está sendo digitada, vocês vão ter que mandar em PDF. Não vai ser aceito. Eu não estou aceitando foto. Então, está proibido a envia de foto como gabarito, como resposta da prova de vocês, certo? Então, tem outra série de regras que eu também ponho lá para que vocês possam ter acesso às provas, certo? Com uma série de outras instituições, como, por exemplo, as questões que têm respostas discursivas 100% iguais, sintáticas e semanticamente, elas vão ser anuladas. Então, enfim, não é adiante copiar do colega a resposta aberta, certo? E não estou dizendo que vocês vão fazer isso aí, mas quem copiar, eu vou ler questão por questão, de prova por prova. Aquelas que estiverem iguais vão ser anuladas. E as provas, se tiverem mais de três questões discursivas iguais, as provas vão ser zeradas, certo? Então, são algumas das instruções que eu estou falando, como eu tenho falado ainda agora. Recomendo que vocês entrem lá, que vocês acessem o Blackboard na sala lá, que vocês anulam essas instruções, certo? Então, vários avisos que eu já falei, já mandei mensagem, já mandei por e-mail também, já gravei um vídeo. Acredito que alguns de vocês devem ter acessado, se ninguém acessou, está na caixa de mensagem de vocês aí, certo? Então, já faz mais ou menos uns 15 dias aí que a gente vem trabalhando, projetando essa prova de vocês. Vai acontecer a partir de quarta-feira, acho que começaram as provas. E as minhas avaliações também vão seguir esse mesmo escopo aí, beleza? A aula de hoje vai ser uma aula só de dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Deixa eu só printar a tela aqui para ver quem está na sala. Aqueles que não tiverem dúvidas em relação a conteúdo, em relação a projeto, em relação a avaliação, em relação a validação, vocês estão liberados, está certo? Eu vou ficar online aqui mais ou menos até umas 9h30, 9h40, para cumprir tabela, porque eu tenho que estar online, certa disposição da turma. Mas, no mais, não tem mais assunto, né? Enfim, a parte prática que vocês já fizeram, a parte de design thinking. A gente não deu tempo de rodar a parte de protótipo de interface, né? Só em troço são as habilidades, certo? Então, quando a gente passar a primeira prova, aí sim a gente entra na parte de prototipação, certo? Então, não mais é isso aí. Se tiver dúvidas, estou aqui online para tirar dúvidas de vocês, beleza? Acho que todo mundo me escuta, né? Ninguém se manifestou aí. Estou calado. Beleza. Amanhã é feriado, né? Estou vendo aí que pouca gente... São cinco alunos, a turma de vocês era bem grande, né? Está faltando muita gente mesmo aí, né? Tá joia? Então, eu vou desligar o microfone aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês me chamam. O Guilherme mandou uma dúvida. Professor, sobre avaliação, posso enviar o link? Pode, pode sim. Manda lá o link. Se você quiser fazer a validação, agora a gente faz. Senão, a gente agindo no horário. Se você achar melhor, tem até dois da prova para fazer essa validação. Aí, tu que sabe aí. Ou se você não quiser validar, eu avalio do jeito que você mandou, entendeu? A validação é mais que uma forma de vocês aprenderem. Ela não é um processo obrigatório. Eu avalio o que chega lá, né? Mas, se passa por mim primeiro, tu está entendendo? Eu acho que fica mais, digamos assim, fica mais... Fica evoluído. Eu dou meu ponto de visão, você corrige ou você não aceita, você aceita. Beleza, sobe lá e você me manda uma mensagem pelo Blackboard. E a gente está agindo no horário aí para fazer a tua validação aí. Beleza? Aí, eu vou desligar o microfone aqui. Mas, estou online. Caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Avisar os colegas de vocês que eu também estou online. Aí, no WhatsApp, o grupo da turma. E estou à disposição de vocês. Tá joia? Então, qualquer coisa, você vai chamar no chat aí que eu escuto. E eu vou ficar online aí até mais ou menos umas nove e meia. Tá joia? Obrigado. 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 Obrigado.